É papo! Como eu fosse embora o que vai acontecer Sabe o homem meu pai Não deixe esse homem ir Vamos, vamos! Como eu fosse embora o que vai acontecer Não deixe esse homem ir Como eu fosse embora o que vai acontecer Vai, vai! Vai, vai! Levanta, rapaz! Vai, olha! E aí, irmão? Antigamente, nunca lutamos da guerra, não tem amor no coração, meu camarada, amor, é de infecção, vida não é brilha, não é vacinação, você entra na roda, você tem vacilação. Eu sei que sim papel e brilha, não está aqui, é vacilação, vida não é vacilação.